Fala meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai para o segundo vídeo aqui do canal falando de The Boys. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do personagem Soldier Boy, aquele que está sendo interpretado por Jensen Eccles, o mesmo de Supernatural, que já tem trazido bastante polêmica em relação a como esse personagem vai ser interpretado, como você acha que vem um Soldier Boy nessa terceira temporada. A gente já teve uma pequena experiência aí nos três primeiros episódios, mas já tem muita coisa para a gente ainda conhecer desse personagem. Então hoje a gente vai debater um pouquinho mais sobre esse personagem depois que a gente soltar a nossa vinheta. Então, solta a vinheta! Voltamos! E eu já vou pedir aquele nosso combinado. Não esquece de se inscrever aqui no Séries em Série se você é novo por aqui. Chegou aqui por conta de The Boys, porque você é fã dessa série maravilhosa. Vem, se inscreve que a gente está crescendo demais no nosso canal. E The Boys é uma das séries mais hypadas aqui no canal. A gente tem, inclusive, uma playlist única aí de The Boys que traz tudo que a gente já falou desde a segunda temporada lá atrás. Então, vem, se inscreve aqui no canal porque aqui a gente sempre tem muita novidade bacana para vocês. Aproveita e já deixa o like aqui nesse vídeo para engajar para que mais e mais pessoas venham também conhecer aqui o Séries em Série. Mas vamos lá falar do Soldier Boy, que é um personagem que tem muita coisa para falar. Na série, a gente acabou sendo apresentado ao Soldier Boy lá na segunda temporada, quando o Stan Edgar começa a comentar com o Capitão Pátria a respeito desse personagem. Ele dá um bate-papo ali, igual ele está, inclusive, dando uma bronca no Capitão Pátria, colocando ele no lugar. Ele começa a falar que o Soldier Boy, esse sim, era um super de verdade e que lá no passado já teria feito muita diferença sendo esse super-herói. Inclusive, ainda na segunda temporada, em um outro episódio, aparece uma estátua do Soldier Boy ali como fazendo uma menção, como se ele estivesse numa guerra, numa segunda guerra mundial. Então, o Soldier Boy já vem sendo inserido nessa história desde a segunda temporada. E agora, nessa terceira temporada, o Soldier Boy chega de vez para fazer parte dessa história. E aí, já vindo com uma história específica que já começou a ser contada em relação aos três primeiros episódios, de uma participação dele em guerrilhas, em guerras lá do passado, o quanto que ele era implacável dentro dessas guerras, e que ele teria morrido em uma dessas guerras. Algo que, com certeza, vai ser mudado daqui pra frente. Até porque a gente já sabe que nessa terceira temporada ele chega, ele vai voltar dessa morte dele, e ele vai ser uma grande de uma ameaça pro Capitão Pátria. Só que, inclusive, segundo Eric Kripke, que é o showrunner aí de The Boys, é o grande escritor aí, idealizador dessa série baseada nos quadrinhos, ele diz que o Soldier Boy é muito mais sagaz do que o Capitão Pátria. O Capitão Pátria tá muito mole de vez em quando ali em relação às suas atitudes, mas que o Soldier Boy é muito sagaz, ele é muito maldoso e bem sanguinário. O Kripke ainda descreve ele como sendo o Capitão Pátria antes do Capitão Pátria. O Soldier Boy vai aparecer ali, antes ainda da aparição dele, como sendo o protagonista de um filme dentro da série. Um filme que conta a história dos sete dentro da série. Ou seja, uma metalinguagem que vai estar sendo trazida ali, falando da origem dos sete, aonde o Soldier Boy tá ali naquele meio, e ele vem como protagonista dessa história. O Kripke ainda abriu, trazendo um pouquinho mais de como que vai ser esse personagem do Soldier Boy, aonde ele, com as palavras dele, coloca pra gente aqui, abre aspas, O Soldier Boy vai ser implacável, vai xingar muito e vai fazer coisas imundas. Fecha aspas. Agora, sobre os poderes do Soldier Boy, a gente ainda não tem muita informação, até porque ele ainda não apareceu de vez aqui dentro da série. Mas a gente já tem algumas informações sobre essa entrevista do Kripke, que falou um pouquinho mais do personagem, e também a respeito dos trailers, que ele vem com aquela super força característica da paródia que ele é do Capitão América, e ele vem com o escudo dele, que ele realmente é implacável em uma das brigas, inclusive, ele usa o escudo pra matar o seu oponente. Então ele vem realmente com essa super força, como sendo um desses poderes. E na série, a gente ainda sabe que ele vem exatamente pra bater de frente ali com o Capitão Pátria. Então ele vai ser essa grande ameaça pro nosso grande antagonista. Mas, a gente precisa entender um pouquinho mais do Soldier Boy. Quem é o Soldier Boy lá nos quadrinhos? Nos quadrinhos, o Soldier Boy tem várias versões. Na verdade, tem três versões específicas, sendo duas versões que fizeram mais sucesso. Nas duas versões, ele acaba sendo a paródia lá do Capitão América. E em alguns momentos ele pode ser bem violento, como ele também pode ser bem medroso. Então o Soldier Boy tem essa brincadeira. A gente não sabe como que o Creep vai trazer essa personalidade dele aqui na série. Mas pelas histórias que o Stan Edgar já contou dele na segunda temporada, e do quanto que esses flashbacks lá da guerra trouxem em relação ao Soldier Boy, a gente acredita que ele venha mais implacável e ameaçador ali em relação ao Capitão Pátria, mas que ele também vai ser muito maldoso e vai ser bem sanguinário. E dentro dessas versões, uma delas, que a gente acredita que mais se parece aqui em relação à série, o Soldier Boy, ele é o líder do grupo Payback. E lá no Payback, ele não é tão forte quanto a Tempesta, mas ele é um líder que tá ali bem implacável. Ele é maldoso nas suas ações. Até porque no grupo Payback você precisa ter essas ações desse jeito. Mas ele não é tão forte assim. Inclusive em alguns momentos, em algumas brigas em que ele acaba se metendo, ele acaba urinando nas próprias calças de medo. E mesmo assim, ele tem aquele sonho de voltar ao grupo dos sete, de adentrar ao grupo dos sete, e ele vai fazer de tudo pra que ele consiga isso. E mesmo que ele tenha que ultrapassar esses medos que ele tem em relação aos combates. Aqui na série, eu não acredito que o Soldier Boy venha fracote, tá? Então ele deve ser uma mistura entre essas duas versões. De ser um cara pouco mais forte, ter os seus medos, não ter tanta força quanto em relação ao Capitão Pátria, ou a própria Tempesta, ou quanto que ela era poderosa. Mas o Soldier Boy deve vir de forma mais maldosa. Ele deve ser muito mais sanguinário do que ele era nos quadrinhos. E ele deve vir com esse afã de enfrentar o Capitão Pátria, pra poder entrar no grupo dos sete. Vai ser mais um super-herói que vai ter o seu ego inflado, principalmente pelo Stan Edgar, e isso vai usar dele pra que ele possa bater de frente com todos os grupos. Mas isso é algo que a gente vai ter que esperar a série continuar pra gente entender. Até porque a série traz alguns personagens que são bem diferentes lá do quadrinho. Como, por exemplo, a Tempesta, que lá nos quadrinhos ele é um homem, e aqui na série ela veio brilhantemente como uma mulher. Então tem essas diferenças, é uma adaptação do que é o quadrinho. Não vai ser a real igual como é nos quadrinhos, até porque não pode, por conta de tanta violência, e de ser bem diferente você trazer pro audiovisual aquilo que tá nos quadrinhos. Mas é uma série que tá conseguindo trazer relações muito bem desenhadas pra gente aqui em relação à história do que The Boys quer contar. Quanto aos poderes do Soldier Boy, nos quadrinhos ele tem a super-força, que é ali assemelhada do Capitão América, ele tem uma super-velocidade que não é como o Flash, por exemplo, mas ele consegue desviar muito bem de socos e de tiros. E ele, além de tudo isso, ele tem o combate corpo a corpo dele que é muito forte, que ajudou ele, inclusive, lá nas grandes guerras, e que ele usa o escudo como sendo uma grande arma dele, assim como o Capitão América. Ainda falando da entrevista do Kripke, voltando aqui a falar um pouco em relação à série, assim que a gente soube que o Soldier Boy viria pra essa história, que entraria forte nessa história, a primeira cena que vem na nossa mente, nas nossas cabeças, é a cena de que o Capitão Pátria, já doidão da cabeça lá, vai meio que fazer uma proposta pro Soldier Boy de que pra ele entrar no grupo dos sete, ele vai ter que fazer sexo com ele. Essa cena, a gente já meio que... Assim que soube que era o Jason Eccles direto ali, com o personagem em si, a gente já imaginou como que eles iriam trazer essa cena pra gente. Só que Kripke já deixou claro nessa entrevista que essa cena não vai acontecer. Não teremos uma cena do Capitão Pátria fazendo uma chantagem com o Soldier Boy, pedindo pra ele fazer sexo com ele, pra que ele pudesse entrar no grupo dos sete. Então essa cena não vai existir, mas Kripke ainda deixou claro que não que o Soldier Boy não participe de cenas mais quentes, de cenas de sexo. Então podemos aguardar cenas calientes com o nosso Jason Eccles. Ou seja, sobre o Soldier Boy da série em específico, a gente ainda sabe muito pouco de como que ele vai vir. O que a gente sabe é que ele deve vir bem mais forte, mais sanguinário, que deve ser uma mistura entre as duas versões mais populares dos quadrinhos. E a história já traz pra gente que ele teria sido dado como morto, assim como os quadrinhos também já teria dito, teria trazido uma história em relação a isso lá do passado. E que ele volta à vida em algum momento. Em algum momento ele reaparece dentro dessa história aqui na série. E quando ele reaparecer, ele vai ter que buscar o lugar dele em relação a ser um super-herói, e principalmente vai bater bastante de frente com o Capitão Pátria naquela briga de Egos. Ou seja, Capitão Pátria ainda vai sofrer muito dentro dessa série. Já sofreu com a morte da Tempesta, tá sofrendo muito psiquicamente em relação a ter a popularidade dele atingida ali a todo momento. E não conseguir fazer as coisas certas. E o Soldier Boy vai ser mais uma ameaça pra ele dentro dessa série. Ou seja, o nosso grande vilão vai estar em maus lençóis, com mais um personagem que chega muito forte em The Boys, que é o Soldier Boy. Mas agora eu quero ouvir você. O que você espera do Soldier Boy pra essa história? Quais são as suas expectativas em relação a poderes, a ser bem parecido com os quadrinhos, ser bem diferente? O que que Jensen Ackles pode trazer e agregar mais nesse personagem aqui dentro de The Boys? Uma série muito hypada, que tem muito sucesso, e que só tende a crescer mais. Coloca aqui nos comentários tudo que você tem de percepção, o que você conhece a mais em relação ao Soldier Boy que a gente não trouxe aqui, pra que a gente possa trocar bastante. Então enche a gente de informação, porque a gente gosta disso pra trocar bastante. Comenta, vem. Traz tudo que você tem de bom aí pra gente. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante pra engajar mais, pra que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série e se inscreve aqui no canal. Toda semana dicas tops de séries e filmes pra você colocar aí na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui! Fui! Fui!